Música Manu Gavassi é uma cantora e atriz brasileira que começou sua carreira em 2010 quando lançou seu álbum de estreia que leva o seu nome apesar de seus 10 anos de carreira como cantora e de ter feito filmes e novelas de sucesso como atriz foi através de sua participação no Big Brother Brasil 20 que ela ficou conhecida em todo o Brasil a famosa conseguiu algumas inimizades durante esse período e por este motivo no vídeo de hoje nós vamos revelar os 5 famosos que odeiam Manu Gavassi primeiro da lista é Léo Picom os famosos eram namorados e anunciaram o fim da relação em junho de 2018 mas o que era para ter continuado como uma linda amizade terminou em treta o problema foi que Léo Picom resolveu usar as fotos com Manu e outra ex-namorada para promover uma campanha e chamar a atenção do público o fato não agradou em nada a Manu que detonou o ex nas redes sociais olha só, isso que eu chamo de micão é de hétero babaca tentando aparecer às custas de Minas perdi educadamente para ir apagar minha foto e ele disse que fazia parte de um cronograma de divulgação não seria mais legal divulgar um trabalho? fico aqui me perguntando Deus ajude ele nessa divulgação escreveu Manu revoltada com a atitude do ex segundo da lista é Pelu muita gente não sabe mas o vocalista da extinta banda Restart, Pelu e a cantora tiveram um relacionamento em 2010 e pelo que parece não terminou tão bem assim em 2011 Manu Gavassi lançou a música Você Deveria Saber e supostamente a canção teria sido composta para Pelu do Restart a cantora detona indiretamente o cantor em trechos como eu não sou tão boba, então você pode parar continue escrevendo suas musiquinhas quem será a próxima a acreditar? Manu faz até referência a banda Restart quando canta continue no seu mundinho colorido iludindo as pessoas sem se arrepender na época a assessoria não negou a informação e apenas afirmou que Pelu não teria nada a declarar sobre o assunto terceiro da lista é Chai Sueli parece que a cantora não tem sorte com os seus relacionamentos os dois ficaram juntos por 3 anos e o relacionamento terminou em junho de 2014 o nome do ator veio à tona após Manu Gavassi declarar no BBB20 que viveu um relacionamento abusivo e marcado por traições com o famoso galã da TV bastante conhecido atualmente namorei uma pessoa que me traia horrores e das maneiras mais bizarras do mundo eu não conseguia sair disso até que um dia ele virou na minha cara e falou todo cara na tua vida vai te trair então se eu fosse você ficava comigo porque você me ama rapidamente todos os fãs da artista deduziram que ela estava falando de Chai Sueli e rapidamente o ator tratou de bloquear os comentários do seu Instagram após a acusação em recente entrevista Chai Sueli revelou que se transformou em um homem melhor após conhecer sua atual esposa 4º da lista é Radisson Neve o ex-BBB participou junto com a cantora da edição de número 20 do Big Brother Brasil e saiu com grande rejeição por parte do público durante o momento do programa Radisson ficou bastante irritado com Manu Gavassi e falou o seguinte essa Manu me dá nojo eu não aguento a voz dela após ser eliminado com 79% dos votos ele aproveitou para mostrar toda a sua indignação e detonou Manu Gavassi afirmando que ela era a dona da razão eu queria obter algumas respostas das pessoas que levantaram bandeira e me julgaram me feriu muito o comportamento da Manu tem uma soberba muito grande lá na casa é a dona da razão afirmou o ex-BBB 5º da lista é Felipe Prior o empresário também participante do BBB 20 fez questão de criticar a aparência da cantora e causou uma grande revolta na internet durante uma conversa dentro da casa ele a qualificou como uma menos atraente da edição a Manu é magra demais a mais feia do programa afirmou ele após descobrir o plano dos meninos de seduzir as mulheres Manu Gavassi justificou seu voto em Felipe Prior por causa da sororidade o brother interrompeu a cantora perguntando o que significa o termo sem paciência e com o ar de deboche ela deu uma patada ao vivo no colega de confinamento ele respondeu depois você aprende lá fora é pessoal esses são alguns dos famosos que odeiam a cantora Manu Gavassi e você o que acha da cantora e atriz Manu Gavassi deixa sua opinião nos comentários se você gostou desse vídeo compartilha não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos até a próxima Tchau 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 Tchau